Olá curiosos boa noite curioso boa noite curiosa hoje é a noite do nosso encontro com Magalhães Júnior nosso especialista em televisão e hoje vai isso aqui vai virar praticamente a TV mulher né que nós vamos apresentar nomes femininos que fizeram a história da teledramaturgia brasileira boa noite Magalhães boa noite Marcelo boa noite curiosa boa noite curiosa é isso mesmo né e quando se fala de nome feminino da teledramaturgia brasileira sempre vem a mente nomes assim como Eva Vilma Laura Menezes Vidalves a do primeiro beijo na TV Renata Sorrá Suzana Vieira Laura Cardoso Fernando Montenegro e também nomes de um passado mais recente né Giovana Antonelli a Juliana Paz Carolina Tickman Cláudia Raia e nomes atuais por exemplo Isis Valverde Paulo Oliveira Grazi Massafera Marina Rui Barbosa Bom então quais né quais dessas não dá para fazer um programa com todas então quais dessas você vai apresentar hoje não fala ainda não fala ainda primeira vinheta para o Magalhães Júnior Então vamos lá Maga vamos revelar agora dessa lista de 100 que você passou de quais você vai falar hoje eu não vou falar de nenhum desses 100 nenhuma não sabe o que é Marcelo eu resolvi falar de atrizes que eu vi trabalhar na TV mas que uma parte do público já esqueceu e uma outra grande parte sequer sabe que elas existiram é e quantas vão ser você sempre fala assim não fazer cinco aí você me enrola não vai fazer seis quantas vão ser hoje eu vou escolher quatro mas só porque eu gosto de número para né e os nomes são os seguintes Cacilda Lanusa Líria Marçal Maximira Figueiredo e Rita Cleus e olha você já deixou em ordem alfabética para facilitar a minha vida aqui então vou começar já que você começou por ordem alfabética com a Cacilda Lanusa Apresente-a por favor Marcelo Cacilda Lanusa de Godói Silveira era natural de Campina Grande na Paraíba e não foi apenas atriz de teledramaturgia não ela foi locutora radioatriz apresentadora entrevistadora atriz de cinema teatro e TV ela começou em 1950 não na TV ela começou como locutora e radioatriz na Rádio Jornal do Comércio de Pernambuco em 1953 ela estreou no cinema com o filme O Canto do Mar do Alberto Cavalcante aí sim em 1955 ela foi contratada pela Rádio Nacional de São Paulo como radioatriz e pela TV Paulista canal 5 como apresentadora e o seu primeiro trabalho na TV foi na apresentação do programa vitrine feminina obviamente um programa dedicado né ao universo feminino mas não demorou muito Marcelo e ela logo foi convidada para participar dos teledramas da TV Paulista canal 5 e as suas atuações levaram a ganhar logo no seu primeiro ano na TV o troféu Roquete Pinto como revelação feminina de 1955 a partir dali a Cacilda Lanusa passou a mostrar toda a sua versatilidade na TV brasileira podia ser como atriz dramática podia ser como atriz cômica contracenando por exemplo com o Mano de Nóbrega no humor no humorístico Clímax para milhões ou principalmente numa série chamada Intimidade nós já falamos dessa série aqui ao lado de Daniel Guimarães Walter Foster e Jude em que ela com a Cacilda Lanusa juntamente com o Daniel Guimarães fazia o papel de um casal errado em contraponto com o casal certinho que era que era que era vivido pelo Walter Foster e pela Jude e para comprovar a versatilidade da Cacilda Lanusa ela também podia ser vista como apresentadora de telejornal um telejornal chamado Mappen Movetone ou então como entrevistadora inclusive ela trabalhou no célebre programa O Mundo é das Mulheres ao lado da Hebe Camargo e também Marcelo como mestre de cerimônia do programa Teledrama Três Leões e uma artista com um currículo desse Maga deve estar cheia de curiosidades também né você sabe que eu adoro eu também e eu vou sempre atrás disso uma dessas curiosidades é que ela teve um desejo em TV que ela não conseguiu realizar que era de interpretar a Joana D'Arc o maior desejo dela ela poder interpretar a Joana D'Arc na TV brasileira e a outra curiosidade é que a Cacilda Lanusa foi uma das primeiras atrizes de TV por isso que a partir da segunda metade dos anos 1960 ela passou a participar de vários trabalhos em telenovela principalmente em emissoras diferentes como por exemplo a TV Celso, TV Tupi, TV Globo, até na TV Cultura onde ela participou de uma telenovela chamada Meu Pedacinho de Chão O Maga você mostrou pra gente o troféu Roquete Pinto que ela conquistou a Cacilda Lanusa ganhou mais algum prêmio importante assim? ela ganhou vários tanto em TV quanto em cinema como em teatro ela ganhou o prêmio o Governador do Estado ela ganhou o prêmio a PCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte então eu fiz pra citar dois assim dos maiores mas ela foi muito premiada o Maga mais alguma curiosidade vai você falou que tem bastante mais uma vai olha eu acho que essa tem muito a ver com o nosso momento inclusive depois que a Cacilda Lanusa se afastou dos palcos e da televisão ela fundou uma ONG essa ONG chamou-se chama-se até hoje Grupo Seiva da Ecologia voltada para a preservação do meio ambiente e ela defendeu a preservação do meio ambiente até 2018 que foi o ano em que ela nos deixou olha depois Cacilda Lanusa já começou super bem então vamos pela ordem alfabética agora é hora da Líria Marçal vamos lá apresente a Líria Marçal que na verdade não se chamava Líria nem Marçal seu nome era Daisy Daisy Pulit ou Pulit se for em italiano ela que nasceu em Lins no interior de São Paulo foi radioatriz, atriz de cinema e teatro de TV além de apresentadora e dubladora a Líria Marçal começou em televisão em 1956 como garota propaganda nós já falamos dela aqui delas aqui né sim garota propaganda na TV Record Canal 7 mas já no ano seguinte em 1958 ela era contratada pela TV Paulista como atriz dramática e aí ela passou a participar dos teleteatros por exemplo tinha um teleteatro chamado Conto Policial tinha um outro teleteatro que ela participou bastante do grande teatro OVC e do famoso teledrama e que marcou muito a sua atuação na peça Salomé ela participou também de uma série juvenil chamada Colégio de Brotos ao lado do Walter Foster e dos teleteatros até a Líria Marçal passou para as telenovelas sempre na TV Paulista e ela se apresentou com muito destaque em Valso de Despedida Eu Amo Esse Homem e Torturas da Alma é difícil falar Torturas da Alma né bem em português aliás a Líria Marçal Marcelo ela teve o privilégio de ser convidada a participar da primeira telenovela da TV Globo em São Paulo isso no ano de 1965 a telenovela era O Ébrio e ela trabalhou estrelando ao lado do Ricardo Nóvoa e do cantor Vicente Celestino ela também participou da novela na TV Bandeirantes Nunca é Tarde Demais e essa novela tem uma curiosidade ela teve só oito capítulos não que fosse feita para isso é que a novela não deu certo ela acabou mas em oito capítulos não tinha como dar certo oito capítulos não deu certo não é na novela chega nunca é Tarde Demais então nunca é Tarde Demais para a novela acabar e agora a Líria Marçal não foi apenas Garota Propaganda e atriz ela foi também apresentadora de programas num deles ela apresentou ao lado do César de Alencar o programa Penalti Marquelli Supremo nós já falamos desse programa aqui programa de competição e variedades que levava muitos craques de futebol no palco e a Líria Marçal também se saia muito bem em humor tendo participado de vários programas humorísticos na TV Paulista ela participou de O Riso do Sim São Paulo Não Te Aguento Zilomag Show com Mano de Nóbrega Folias do Golias óbvio que era com Golias TV Se Te Agrada com Chico Anísio Comédia Pão e Manteiga com Marci Franco na TV Celso ela fez A Cidade Se Diverte e pelo seu visual exótico uma longa cabeleira ruiva e o corpo escultural e a voz sexy em geral a Líria Marçal incorporava o papel da boa zuda nos esquetes humorísticos Vamos lá curiosidades também da Líria Marçal vai vou fazer isso o tempo todo agora eu gostei vou fazer isso direto bom Marcelo aquele programa Penalti Marquelli Supremo nós mostramos uma foto em que está o César de Alencar a Líria Marçal e o goleiro que era o Valdir né Valdir de Moraes goleiro do Palmeiras mas teve um programa em que foi o Gilmar dos Santos Neves que tinha sido goleiro do Corinthians e ela goleiro dos Santos 1960 e o Gilmar tinha acabado de casar e o Gilmar era considerado o goleiro mais bonito que havia naquela época então ela estava ali do lado e o César de Alencar pergunta Gilmar você é solteiro ou é casado? ele falou eu acabei de me casar estou casado há pouco tempo e ela sabe quando a pessoa começa a chorar ela só falou assim que desperdício mas foi muito espontâneo todo mundo riu e tem uma outra curiosidade porque a voz sexy da Líria Marçal fez com que ela fosse levada aos estúdios de dublagem então além de dar a sua voz a atrizes em filmes longa-metragem como Rita Hayward Rosalind Russell Sofia Loren Gina Lollobrigida Kim Novak a Líria Marçal também dublou séries famosas como Chaparral Big Valley isso sem contar o seu trabalho maior que foi o de ter sido a voz única da Bárbara Eden na série Tini é um gênio já que quero saber eu estou sendo mimada qualquer um pode preparar um ovo e duas fatias de bacon se você permitisse eu poderia fazer tantas coisas por você poderia lhe dar castelos ouro e... um ovo e duas fatias de bacon não muito fritas dei ao último ano uma frota de navio e uma xícara de café por que não me deixa ajudá-lo? Maga você chegou a trabalhar com a Líria Marçal? não trabalhar não mas eu teve um encontro sem querer num estudo de dublagem por intermédio de dois grandes dubladores o Jorge Barcelos e o Orlando Vigiani eu não me lembro bem o porquê eles me convidaram pra fazer um trabalho extra e eu fui num estúdio de dublagem e... tive que tocar a campainha pra você dublar? não, não 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 era pra dublar não era eles estavam pensando em fazer uma radionovela uma radionovela humorística e eu fui até lá e toquei a campainha do estúdio e um... uma mulher bonita abriu a porta e quando ela falou é... pois não o que você deseja eu falei eu queria falar com o Jorge Barcelos e o Orlando Vigiani ela falou um momentinho só e eu falei puxa vida você tem uma voz parecida com a Dini é um gênio ela falou eu sou a própria amo eu falei não diga eu vou ser a Líria Marçal ela falou eu sou a própria mas eu não vou dizer amo muito legal foi muito legal foi um encontro sem querer mas ela foi muito gente fina bom Marga então vamos para o terceiro nome já falamos da Cacilda Lanusa da Líria Marçal agora na minha lista aqui tem a Maximira Figueiredo que é nome artístico também não não esse era o nome de batismo que ficou também como nome artístico de uma atriz Maximira Figueiredo que foi apresentadora cantora dubladora nasceu em São Paulo em 1939 e faleceu na Praia Grande cidade litorânea também aqui de São Paulo em 2018 e a carreira artística da Maximira Figueiredo já começa com uma curiosidade você nem precisa me pedir já começa logo não vai estragar a brincadeira não conta vai conta 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 porque ela ela ingressou no meio artístico já como protagonista de novela mas através de um concurso como a TV Paulista lançou um concurso chamado A Procura de Nelly isso foi uma jogada de marketing de uma loja de departamentos que tinha na época ela chamava Loja da Assunção Loja da Assunção iria patrocinar uma novela que estava ainda por estrear cujo título era Nelly da autoria do Valdir Ueir e a Maximira que não tinha nenhuma experiência em teledramaturgia se candidatou assim mais por farra e ela participou dos testes e aí sem querer ela acabou ganhando aquele concurso e assinou um contrato exclusivo mas só como patrocinador para aquela novela então ela foi a Nelly da novela só que muita gente pensava que aquela seria a primeira e última novela que a Maximira iria fazer mas quem pensou isso se enganou porque terminada a novela a Maximira foi contratada pela direção da OVC organização Vitor Costa a qual pertenciam a Rádio Nacional de São Paulo e também a TV Paulista dali pra frente ela se tornou atriz indispensável no teledrama da TV Paulista demonstrando ali um talento nato pra personagens femininos fossem eles mais frágeis ou mais fortes a Maximira também possuiu um grande talento pra comédia ela participou por exemplo do programa Riso dos Cinco junto com Daniel Guimarães Ronald Golias Antônio Carlos Pires que era o pai da Glória Pires e a Heloisa Mafalda ela participou também da série cômica Juvenil Colégio de Brots ao lado de Walter Foster e também da versão feminina chamado o Riso das Cinco era uma versão feminina do Riso dos Cinco em o Riso das Cinco ela trabalhou ao lado da Zilda Cardoso da Heloisa Mafalda da Lucimara Parise que tá aí até hoje e da Líria Marçal que nós acabamos de falar olha só que mundo pequeno hein tá vendo e mostrando que ela era polivalente ela também foi apresentadora infantil encarnando a fadinha da sessão Zastras da TV Paulista isso sem falar na sua desenvoltura como entrevistadora tanto assim individualmente como coletivamente porque ela participou também daquele famoso programa O Mundo das Mulheres ao lado da Hebe Camaro da Miriam Ribeiro e da Cacilda Lanusa Olha que mundo pequeno e uma grande parte da carreira artística da Maximeira Figueiredo esteve ligada à TV Paulista Canal 5 ela também foi dubladora dublou séries japonesas séries que são chamadas chamadas Tokusatsus Tokusatsus assim séries de heróis japoneses tipo Jaspion Changeman Jiraiya né nossa meus filhos quando souberam que eu a conheci ficaram alucinados né ela também dublou muitos filmes e também na TV Cultura ou para TV Cultura ela dublou uma série que era em forma de desenho animado chamada Os Animais do Bosque dos Mintens era uma série muito bacana e ela dava voz ao personagem da Coruja ela participou também nos anos 70 80 e 90 de produções de novelas em TV Bandeirantes TV Record SBT e no SBT ela fez a grande vilã Rosália de uma novela chamada Pérola Negra eu te entendo muito bem até aceito o seu desprezo porque porque eu sei que mereço mas por favor não me negue a oportunidade de contar o que aconteceu me deixe expor meus motivos se ela trabalhou no SBT com certeza você conhece a Maximira já teve contato com ela eu a conheci quando ela fazia a novela Pérola Negra e foi muito engraçado ela estava tem uma revistaria ali no SBT e eu a vi e obviamente eu sabia quem ela era mas ela não sabia quem era eu e eu falei Maximira Figueiredo ela olhou e falou eu sou eu falei olha eu sou seu fã porque para mim eu fui seu namorado você falou eu fui seu namorado você que não sabe não não usei essa não eu fui namorado de outra que eu vou falar desculpa vamos continuar mas eu falei eu sou seu fã ela falou meu Deus do céu né o que foi que você viu e eu falei eu sou seu fã porque você para mim é uma fada e ela ficou meio assim eu falei você é a fada de sempre você foi ser sempre a fada dos astrais né e ela ficou assim muito emocionada porque ela achou uma forma uma forma legal né de de a gente começar uma conversa porque ela falou poxa vida pouca gente se lembra que eu fui a fada dos astrais pouca gente sabe inclusive que eu fui aquela fada dos astrais dos anos 60 e que bom que você se lembra que bom que você está aqui conversou um pouco tal foi uma conversa muito legal que joia chegamos no quarto e último nome se você não virar as regras até o final eu fui anotando aqui agora é Rita Cleós Cleós ou Cleós qual que é o certo nenhum dos dois porque o nome foi escrito Rita Cleós Cleós ou Rita Cleós e era escrito e falado nessas duas versões eu não entendi a minha letra mas olha segundo os amigos que trabalharam na TV Tupi por uma questão de pronúncia facilitada todos a chamavam de Rita Cleós Cleós apesar que é Cleós apesar que seu nome de batismo mesmo era Rita Chadraque Chadraque é nascida em Blumenau em 1931 e ela faleceu em Curitiba em 1988 e de onde veio esse Cleós então? quando ela fazia teatro isso antes ainda dela entrar para a televisão ela interpretou a Cleópatra numa peça e ela se saiu tão bem no papel de Cleópatra que alguns colegas sugeriram olha muda em vez de Rita Chadraque muda para Cleo e ela falou não Cleo não que tal Cleós? e aí se transformou na Rita Cleós então ela não começou na televisão ela já tinha uma bagagem antes de chegar na TV é a carreira artística da Rita Cleós começou em 1953 fazendo cinema e teatro começou a fazer os dois no mesmo ano ela só iria começar na televisão em 1958 na TV Tupi de São Paulo e uma das suas primeiras participações foi num grande teatro Tupi numa peça chamada Morte Civil a Rita Cleós ela participou ativamente de toda a estrutura de teledramaturgia da TV Tupi ela foi seguidamente escalada no grande teatro Tupi e também para novelas novelas estavam ainda engatinhando tinha uma que se chamava Klaus o loiro teve uma que se chamava com quem se casará Maria e ela também passou pelo TV de comédia também passou por programa de comédia tem um programa chamado Alegria Colinos olha aqui que jogada Alegria Colinos que era comandado pelo Goulart de Andrade né o saudoso Goulart de Andrade e ainda ela encontrou um hiato ali em 1960 quando ela foi para a TV Record fazer o teatro Mercedes-Benz mas ela logo voltou para a TV Tupi início em 1960 mesmo ela voltou para a TV Tupi e aí chega o ano de 1965 Marcelo é o ano em que ela se torna minha namorada a única coisa que ela jamais soube né porque a Rita Cleus em termos de televisão é o ano em que ela explode porque ela protagoniza a novela O Cara Suja ao lado do Sérgio Cardoso uma novela do Walter George Durst essa novela contava a história de um feirante calabrese chamado Titilo que era justamente interpretado pelo Sérgio Cardoso e o Titilo enriquece por conta da Loteria Federal o primeiro prêmio e se torna alvo da elite paulista principalmente a elite falida O Cara Suja torna-se rapidamente um sucesso estrondoso e a Rita Cleus passa a ser chamada carinhosamente por todos de Biondina Biondina Por que Biondina? Porque ela era loira né e era como o personagem calabrese o Titilo se referia a ela na novela Biondina em italiano é loirinha até mesmo um acidente automobilístico que ela sofreu teve alusão a Biondina nas matérias de matéria de revista de não era revista de fofoca era revista de tipo intervalo da programação de televisão se referia a Rita Cleus como a Biondina o sucesso em O Cara Suja fez com que a Rita Cleus fosse escalada já para o novela seguinte ela saiu da Biondina do Titilo ali em O Cara Suja e ela foi para uma outra novela chamada O Pecado de Cada Um protagonizando né ao lado de Francisco Coco eu devo dizer que ninguém curtiu muito ver a Biondina ali junto do Francisco Coco eu rompi o namoro eu rompi o namoro com ela aí em 1967 Rita Cleus foi para a TV Excelsior ali ela participou de um outro fenômeno de novela a novela Redenção em 1968 ela foi para a TV Globo e ali ela participou de uma novela que também foi fenômeno ali de audiência O Sangue do Meu Sangue no final dos anos 1960 ela se afastou definitivamente da TV fazendo trabalhos pontuais ali no ano de 1970 nos anos 1970 aliás agora Marcelo a Rita Cleus a minha Biondina ela também foi dubladora e ela emprestou a sua voz em diversos filmes mas emprestou sobretudo em duas séries de muitos sucessos uma série chamada Cidade Nua a Rita Cleus deu voz à personagem da detetive Libby Kingson e na série a feiticeira ela foi a voz da própria a linda bruxinha a linda bruxinha Samantha só que aqui eu queria fazer uma menção a atriz Lícia Soares fez a voz da Samantha na primeira temporada mas da segunda temporada até o fim da série a Rita Cleus é quem dava a voz à Samantha mas nós vivemos num mundo que não está muito acostumado com gente como nós e acho que nunca ficará por isso eu preciso ser muito enérgica com você você precisa aprender quando pode usar sua bruxaria e quando não pode é porque em 1952 ou seja a Rita Cleus não era a Rita Cleus ainda ela era a Rita Xadraq ela não era atriz ela foi assistir uma peça peça chamada O Mentiroso que não era ambientada em Brasília ela ela estava sendo exibida no teatro brasileiro de comédias e era estrelada pelo Sérgio Cardoso e ao final da peça ela foi pedir um autógrafo para o Sérgio Cardoso e no autógrafo o Sérgio escreveu o seguinte para a Rita na esperança de um dia tê-la como colega em cena olha e foi o que aconteceu que legal que bela história Mago adorei cara olha que eu sou um cara peludo né aqui meu braço peludo eu fiquei muito arrepiado quando eu li quando eu achei essa curiosidade porque realmente é uma coisa profética né você dá um autógrafo para uma pessoa que você nunca viu na vida tomara que um dia eu possa dividir a cena com você e isso anos depois acontece na novela o cara sujo que legal muito bacana e ele se deu mal porque nessa novela ela era minha namorada certo ainda era ainda até então sua namorada muito legal as histórias que o Mago contou aqui eu conheci a voz a Líria você já falou bastante aqui né da Rita Cleusa adoro a voz a voz dela no Feiticeira e a Maximira e a Lanusa Cacilda Lanusa Cacilda Lanusa conheci hoje com você aqui muito bacana Maga gente o Maga merece um like aqui hein deixe um comentário também compartilhe os nossos programas tem toda a série no canal do YouTube do Guia dos Curiosos para você curtir história da TV história mesmo histórias que não foram contadas ou não foram completamente contadas o Maga enriquece aqui cheio de detalhes Maga sensacional vamos fazer então dos homens na semana que vem é isso? é um desafio? não sei de repente você falou das quatro mulheres pode ser não mas eu acho legal porque como eu falei no começo né falar da Glória Menezes Fernanda Montenegro né Eva Vilma que nós já falamos aqui Laura Cardoso de quem um dia nós iremos fazer um programa só sobre ela é muito fácil porque são pessoas de quem as pessoas lembram praticamente sempre mas o legal é você trazer o nome daquelas que fizeram parte da história da TV brasileira e que não são sequer lembradas e que não são sequer conhecidas das novas gerações então a ideia desse espaço aqui é falar de programas de séries de atores de atrizes de autores autoras cantores cantoras etc que fizeram fazem parte da história da TV brasileira mas que muitas vezes não são citados e a gente tá aqui pra tentar manter essa memória aí viva legal por isso que eu sou seu fã Maga por isso que toda quinta-feira eu tô aqui acompanhando Quem Te Viu Quem Te Vê eu tô aqui na tribuna de honra mas vocês estão convidadíssimos pra acompanhar então na semana que vem mais um Quem Te Viu Quem Te Vê todo sábado nós colocamos também um trecho do programa no Olá Curiosos das 10 ao meio-dia então Maga até quinta que vem um abração pra você um abraço pra todo mundo tchau gente até quinta que vem um abração tchau Obrigado.